Entre Lula e Bolsonaro, quem que você escolhe? Não, se chegar isso no final, é óbvio que eu vou votar no Lula. Eu vou votar em qualquer um que for contra o Bolsonaro. Se você estiver lá, eu vou votar em você e não vou votar no Bolsonaro. Qualquer um que estiver lá, eu voto no qualquer um e não voto no Bolsonaro. Obrigado.